Fala rapaziada, sou o Lucas Moraes conversando pra vocês mais um vídeo aqui no canal Tropa, é o seguinte, vocês tão acompanhando o vídeo aí dessa saga aí né Da corrente no painel do Chevette aí, pra fazer aqueles cabalinho de pau top, bacana Pra gente ver o fogo né, a faísca, ver aquela baguncinha Então galera, tá uma chuva, aqui tá muita chuva aqui na nossa cidade, tá até escuro Agora é tardezinha, quatro horas da tarde E eu tô indo lá pra Rua do Grau, pra mim tentar ver como é que vai lá na Rua do Grau Pra mim tentar né, fazer algumas takes pra vocês aí Porque eu quero mais fazer a noite, molecada Só que tá muito tempo de chuva aqui e aí não vai sair fogo, não vai sair faísca do dia que eu quero né Então, mas mesmo assim eu vou ir lá e vou dar umas brincadas pra ver Como é que vai sair a desempenho dessa corrente no pneu É, se der certo né, logicamente que eu vou dar continuidade desse aí Vou comprar outras correntes, colocar mais correntes no pneu e torar o pau Fechou? Então fica no vídeo, já vai deixando aquele like aqui pra me ajudar Pro YouTube entender que o vídeo é bom e tá recomendando pra frente aí pra mais pessoas Que tem vontade de assistir esse tipo de conteúdo, fechou? Tamo junto Fala, molecada, aí vocês pediram, já tô aqui no mói, já no mói Tempo de chuva tá chuvoso, mas cara, eu não aguentei, tive que vir aqui O Binho tá ali dando a força pra mim né, Binho? Só agora Decada pediu mano, tá entendendo não? No Instagram, ô, já saiu, vai sair o vídeo, já saiu, já gravou Falei, mano, o bagulho tá louco Ó, já dei uns testes aqui já, ó, muito louco O top aqui, molecada, vai ser a noite Vem a meia noite aqui, colocar pra moer, pra fritar né, então aí vê O fogo, pôr até gasolina aqui no pneu, você vai ver, desgraceiro De uns rotos aqui, molecada, acabou o combustível, né, vai reabastecer E aí é só bora, né não? Ainda sai faísca ainda mano, na chuva o bagulho ainda frito, você é louco Aí ó A adrenalina vai lá em cima, não vai não, Binho? Rapaz, meu céu Tá louco, mas vai abastecer aqui, molecada, depois nós voltamos com vocês Vou mostrar alguns takes só pra molecada depois, senão vai dar ruim Joguei a responsa na mão do Binho Mas acabou de abastecer o bicho Só pra vambora Chama, chama, chama Você não pode rebentar comigo Joguei a responsa na mão do Binho Você é louco, mano Quem tem dó é violão, hein Rapaz, do céu Parece que estourou uma corrente, ó, vê A bola parece que quebrou Que o dedo tá abaixo da pô Vem, cara Deixa eu fazer uns stories aqui pro Instagram E já eu vou que vocês me dão novamente Bom, tropinha Hoje só foi um teste pra ver como é que ia ser Que eu quero fazer esse trampo à noite, né Essa arte à noite E parece que, olha só como é que tá Vou ter que trocar as molas do carro agora Porque ele arrebentou a molas do lado esquerdo Pode ver, ó Tá puxando pra caramba de um lado, ó Caramba, hein É isso aí mesmo Aí o que eu quero fazer? Como eu vim de dia Mostrei pra vocês aí qual foi o resultado Vou pegar aí pra vir à noite Não sei se hoje dá tempo A gente gravar pra vocês, tá Um tempo de chuva do caramba E eu vou vir à noite pra ver o faizqueiro Eu quero ver o faizqueiro, né Pra gravar à noite aí Anoitecendo Pra gente ver como é que vai ficar Vamos ver o resultado Eu quero ver a faizca comer na árvore Eu achei um trampo legal Eu nunca vi esse trampo antes Procurei no YouTube também Não vi Ninguém fazendo isso E eu jurava que tinha muito isso aí Porque a minha ideia foi Desde quando eu tinha meu primeiro Chevette Eu sempre tive vontade de fazer isso Sempre tive essa curiosidade, entendeu Então hoje aconteceu Hoje a gente fez esse trampo Esse moleque me ajudou também Quero agradecer ao Eduardo Ao João Vitor, meu pezão Me ajudou a fazer esse trampo aí Pra realizar uma vontade e curiosidade Que eu sempre tive, moleque Eu achei bem interessante Achei bacana E eu vou dar continuidade nisso Vou separar uns pneus Vou separar umas rodas E as correntes também Deixar tipo umas rodas Preparadas só pra isso, entendeu Colocar umas duas, três correntes mesmo Deixar até umas quatro correntes E fazer esses controles legais aí Que eu achei bem interessante Então é isso aí, moleque Vou tentar voltar mais à noite aqui E vou tentar gravar pra vocês E com certeza, dando certo Eu volto e mostro pra vocês aqui no canal Fechou? E lembrando Deixa muito like aí pra me ajudar Não esquece Assiste o vídeo Deixa aquele like Comenta qualquer coisa aí embaixo O que você achou Se ficou bacana Se é uma boa ideia da continuidade Se é perigoso E por aí vai Fechou? Então é isso aí, moleque Obrigado por ficar até aqui Até o próximo vídeo Tamo junto, é nóis E fui!